E aí pessoal, beleza? Aqui é o Wallace. Seja bem-vindo ao canal. Olha o naipe que a menina ficou. Ah meu pai do céu. Eu ganhei essa roupa daquele indivíduo ali, que fica escondido. Esse indivíduo aqui. Ele diz, volte quando você estiver no level 5. Ele já está no level, se for por level, está mais de 71 levels acima. Sei lá que tinha feito isso. Só sei que é uma roupa bem esquisita para uma personagem feminina. Vai estar aqui. Essa é a roupa do General Red. Que está no General Vermelho. Comandante Vermelho. Da Red River, que o Goku enfrenta no Dragon Ball Clássico. Se vocês quiserem essa roupa, o indivíduo está escondido ali atrás. Na escola. Ele tem que ser level 5. Então, vamos ver aí vocês. Bom, voltando aqui. Vou ficar logo com essa roupa aqui, que já está colocado. E já que eu estou aqui na escola, vamos bater um papo com o Bills. Ohaio. Ohaio para você também. Bom, voltando aqui. Eita Simbora Fúria do Deus da Destruição Eu tô até vendo um tanto de DLC que vão meter nesse jogo aqui Pra todos os deuses da destruição que tá vindo Eita Peguei antes né quase Eita 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 Nem vi direito Tirou quanto de Diddy Life Pra ter acabado já só na primeira porrada Vamos continuar Vamos continuar Você voltará regularmente e regularmente para treinar comigo O cara que traduziu isso aqui mandou muito bem Olá Olá Já tá até na cara quem vai ser Você disse uma pessoa Violência do Deus da Destruição Violência do Deus da Destruição Danado disse que é uma pessoa Vai vir duas Tem uma transformação que eu não gostei Essa do Super Saiyajin azul Desculpa pra quem gosta mas eu não gosto não Tá mais um mudança de cor do que coisa diferenciada Diferenciada Eita 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 Ah Odeio Quanta máquina esquiva Quanta máquina esquiva No último episódio No último episódio de Dragon Ball O cara foi muito egoista Ei Fafato Agora Agora é o Vegeta não Vegeta Foi O verdadeiro homem Não tem essa conversa de sangue puro não Ali foi com aquele que não sabe como consertar um erro que ele cometeu no goku Eita 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 No vai deixar no É que 2人とも確かに必要になってるんだけど こんなに苦戦してるようか ものまだ甘いね あの2人を食べるなかなかやるじゃないか 僕でもちょっと手こずったのにね 君は案外やるようだ Se você quiser fazer um pouco de trabalho, você pode fazer um pouco de trabalho. Não é engraçado, não é engraçado. Aquela fala que Saiyajins de sangue puro são mais interessados em batalha, ou seja, a gente não vê os membros da família como família mesmo, mas sim com companheiros. Só que Vegeta é a prova do contrário, Vegeta é muito mais família, ele sabe deixar as coisas de lado pela família, melhor, ele aprendeu. E até lembro o comentário seguinte, o comentário que eu li no vídeo, Goku foi criado por um velho gentil, teve um amigo gentil que cuidava bem dele, ele não foi mal criado, vamos dizer assim, e é irresponsável do jeito que ele é. Vegeta não, Vegeta tirado ele do pai, Frieza tirou ele do pai dele, ele foi totalmente criado para ser uma máquina de matar, ele matava e destruía assim, não queria nem saber. Aí quando ele pisou na terra, tomou aquela surra, depois teve que unir força para derrotar Frieza. Aí quando ele voltou para a terra, o momento que começou a domesticar o Vegeta, e foi deixando ele mais humano. Hoje o Vegeta é um personagem que para quem é fã dele, pode sentir orgulho, que Vegeta é para ter orgulho. Um personagem que, até mesmo quando o Goku tirou sarro dele nesse episódio, dizendo que, para ele não reclame se, se Goku ficar mais forte que ele, ele, o Vegeta realmente decidiu ficar. O que era o mais importante para ele, ficar mais forte ou ficar ao lado da família? E o Vegeta mostrou que ia ficar ao lado da família. Essa desculpinha do Goku não, não rola não. Eu como fã de Dragon Ball de longa data, essa, considero essa personalidade do Goku um erro do Akira. Que estavam pedindo muito, para ele fazer o mangá, ele saiu fazendo, 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 batalha atrás de batalha e esqueceu da história. Quando eu fui dar conta, eu já estava bagunçado, eu não tinha como resolver. Vamos continuar aqui? O Haio O Haio Na boa cola? Caramba, o que é que tem que fazer aqui? Aprendeu o Ira do Deus da Destruição. Viveram explosões aqui, em uma área ampla, centralizada em você. Essa tecla é o último, no ataque quanto na defesa. Isso aqui é o que? Deve ficar... Eita! Onde é que está esse aqui? Ah, está aqui. Ah, não, está aqui. Pera! Vamos melhor ir na porrada, né? Quase que não dá. Quase que não dá. Não defende, não, rapaz. Não defende, não, rapaz. Dizeme que não vai tratar. Perfeito. Pelo menos que você tenha gostado. Eu não tinha acabado, mas eu vou comer o suzuki, então eu vou te derrubar. Eita! Errou! Isso é bom! Acabou! Beleza! Quase leva 80! Agora só mais uma! Bom sorvete! Bom sorvete! Boa tarde! Só se for agora! Só se for agora! Eita! Tentei escapar mas não deu! Opa! Pegou! Não senhor! Peguei de novo! Agora já era! Sem estamina já era! Cadê? Tá aqui! O golpe tem uma animação boa! Aqui demora demais para lançar! Eita! 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 É a sua vida! Só um pouco mais! E eu vou fazer isso aqui! Não sei se você está fazendo isso! É uma coisa muito grande! E se você está fazendo isso, você vai crescer a sua vida! Eu acho que você pode crescer com o seu nome. Você é um maldito? Não, não é... Você é um maldito? Gostou da ideia de ensinar a alguém? Ohio Não roube perto o bar Beleza Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Você ainda tá aqui rapaz Muito bem Vamos lá pra baixo Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor dê sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal pra acompanhar mais vídeos Mais uma vez muito obrigado E até a próxima Ara? Ara?